Música Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma pronunciação muito importante pra contar pra vocês. A todo esse tempo, eu estive escondendo de vocês um segredo. E esse segredo é... Que eu, NerdCraft, sou um Power Ranger. Sabia não? Go, go Power Rangers! Go, go Power Rangers! Vamos pegar, negar! Vamos pegar, negar! Que merda! Quando eu entrar no meio do bar! Vamos pegar, negar! E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nerd. Bom galera, no vídeo de hoje estamos começando aqui mais um episódio da nossa série com mods! E bom galera, modpack foi atualizado novamente. A gente tem muita coisa pra fazer aqui, então eu vou... O ritmo desse episódio vai ser bem rapidamente rápido, porque a gente tem muita coisa pra fazer. E eu vou discutindo com vocês no decorrer do episódio. Bom galera, o modpack já foi atualizado novamente. Foi removido lags e muitas coisas. Foi adicionado novos mods, novas coisas. A gente já tá na nossa base nova. Então, ao decorrer da série vocês vão poder ver as coisas novas que foram adicionadas aqui na série galera. E antes de mais nada, eu preciso fazer uma cama. Então, eu vou providenciar logo aqui a nossa caminha. Pra amanhecer e a gente marcar nosso spawn point, porque minha cama quebrou. E vocês já sabem como a gente precisa marcar nosso spawn point. Aqui é o meu bolo de lixo. Taca tudo aqui dentro. Aqui é o bolo onde eu tô guardando as coisas de lixo. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Vou deixar essa caminha no lugar improvisado aqui. Enquanto a gente não termina a casa ainda. Droga, odeio chuva. Galera, eu vou tirar a chuva. Sinto muito, mas eu vou ter que tirar. Bom galera, eu tirei a chuva, cara. Tá chovendo ainda. Eu não sei se o barulho vai tá atrapalhando aí. Deixa eu ver aqui. Clima. Vamos baixar aqui. Qualquer coisa eu abaixo mais um pouco na edição o barulho das coisas. E vamos dormir aqui, porque a gente tem muita coisa pra fazer no episódio de hoje. Vocês podem tá vendo que tá cheio de mob ali já lá fora. A gente tá com duas armaduras já, galera. Nossa armadura de ametiste aqui, novamente reupada. Olha, tá com muitos mods. Muitos mods, não. Muitos encantamentos que eu botei nela. Graças ao mod que a gente tem aqui, que é o Enchanting Plus. Que a gente pode escolher os encantamentos que a gente coloca. Nossa, nerd. Mas e a apelação? Você pegou XP aí com comando? Não, galera. Eu consegui um encantamento na nossa espada, que vocês podem tá vendo aí. XP Boot. Booster. Graças a esse encantamento, a gente consegue ganhar muito. Muito, muito XP. Principalmente nele no nível máximo, galera. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Bom, como todo mundo sabe, a gente tem um Tinkers Construct. Aqui. Onde é aquele bichinhozinho fantasma? A gente tem um Tinkers Construct. A gente tem um Tinker Construct. Aqui. Essa espada ficou muito apelona, cara. Vocês podem tá vendo aí que a gente tá ganhando bastante XP, olha. Vocês podem ver o tanto XP que a gente ganhou com esses dois mobs que a gente matou aí. É... A gente tem um Tinkers Construct e eu pretendo fazer um Smelter, galera. Aqui vai ficar a nossa Smelter. Mas pra fazer Smelter, a gente vai precisar ir atrás dos itens necessários para fazê-la. E... Então vamos logo pegar a nossa armadura aqui de exploração, né? A gente tem uma armadura de exploração agora também, galera. Zerada. Ainda nem usei ela. Então a gente vai aqui. Vamos botar a luvinha aqui. Ok. É... Nem estreiei direito ela ainda. E vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Olha, já tem uns yetes ali. Eu vou matar eles pra... Pra não encher o saco. Olha, esse é do evento de fantasma que a gente teve, né? Tava tendo nessa noite. Ele não nos spawnou. Cara, o ruim dessa armadura é que ela me dá pouca proteção. Mas se eu consigo pular alto, me esquivar melhor desses troços... Morreu um e vai pro saco outro. Beleza. Tem um rio aqui perto de casa. Porque todo mundo sabe... É... Não, não sei se todo mundo sabe, né? Mas bom, pra fazer as coisas do Tinkers Construto, a gente precisa fazer um esmelter. Que é nada mais, nada menos do que uma máquina de derreter minérios, galera. Agora deixa eu tentar achar o bloco aqui. Não, não. Esse bloco aqui também. Não. É o bloco que a gente usa pra fazer a forja de ferramentas. Esse bloco aqui. O tijolo de queima. É... Tem português de Portugal. Não sei porquê. Mas eu já botei no português de Brasil. Mas não sai do português de Portugal. Tá bugado. Esse é um desbug do modpack que eu ainda não resolvi, galera. Opa. Eita. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, eita. Eita, Berg. Core. Core é que nessa série a gente não tem spawn. Não tem aquele negócio lá que impede os itens de perder, certo? A gente não tem aqui. Vamos comer aqui pra dar regem na vida. E pra fazer aquele bloco que a gente tava vendo ali. Olha, é esse tijolinho aqui. Pra fazer ele a gente precisa de argamassa. Pra fazer argamassa a gente precisa de argila, areia e gravilha. Que é gravel, galera. É muito estranho jogar no português de Portugal o modpack, cara. Então, vamos lá. Eu vou ignorar esses mobs que a gente tá encontrando aqui. Eu vou tá ignorando eles. E a gente tem um rio aqui perto, cara. Um riozinho aqui perto. E nesse rio eu vou tentar encontrar argila, os materiais necessários que a gente vai precisar. Não só nesse rio, ele é um córrego. Um córrego? Eu acho que é assim que se diz. Eita, eita. Tem alguma coisa me atirando. Sabia que ia ser esses bichos aqui. Cara, vai ser bem chato mesmo. Então, vamos coletar nossos recursos. E eu vou coletar os recursos e volto já já. E eu vou coletar os recursos. O chato do caralho. Ficar pegando a área. Oh, desgraça! Desgraçado! Oh, desgraça pelada! Desgraça desgranhenta! Oh, buraco desgraçado desse! E vou morrer ainda. Oh, meu Deus! E bom, galera. Depois de trabalhar e de cavar buraco igual um escravo. A gente já conseguiu os itens. Bastante itens já. Porque creio eu que isso será todos os itens necessários, né? Pro que a gente quer. Então, vamos logo começar a craftar aqui. Porque eu acho que vai faltar carvão, galera. Vamos craftar aqui. Nossa! Ah, gera duas, cara! Então, eu acho que não tinha necessidade. Talvez tenha. Não sei. Não, não vou fazer tudo. E vamos botar nossas coisinhas. Não! Não! Isso quebra com a pá? Quebra com a pá. Ainda bem. Beleza. Vamos dividir aqui. Aqui. Aqui é porque só tem carvão nessas, galera. Eu tô com uma crise de carvão aqui. Mas agora é só esperar. Ah, galera. Sinto muito mais. Eu não vou esperar isso aqui tudinho terminar de assar, não. Vamos começar a já craftar nossas coisas aqui com os itens que a gente já tem. Porque se a gente for esperar, se eu for esperar isso aqui assar, semana que vem a gente termina de assar. Beleza. Peguei. A gente já tem um pack já feito. E a gente vai precisar de... Vamos ver aqui os itens que são feitos com isso. Bom, a gente vai precisar de um dreno de oficina de fundição. A gente vai precisar de um controlador de oficina de fundição. De uma mesa, de um tacho e de um tanque de queima de oficina de fundição. Então, vamos começar pelos itens que a gente vai precisar. A gente... Ah, e a gente... Vou fazer logo aqui. A gente vai precisar também dessa torneirinha aqui, que é a torneirinha que a gente vai retirar os itens derretidos lá de dentro. Beleza. A gente vai precisar de um controlador. Se eu não me engano, esse é o dreno. Que é onde a gente põe. É o dreno, a mesa e o lugar de fazer o bloco. Então, no caso, a gente vai precisar de... De dois dreno. Que é dois locais que a gente vai retirar. E de duas torneiras. Caraca, eu tô vendo que isso não vai dar pra quase nada. É, e ainda ficou faltando o nosso... O nosso lugar onde a gente vai colocar a lava, galera. Nossa, vai faltar... Eu acho que vai faltar, hein? Eu já vou até craftar mais aqui, que eu sei que vai faltar. Eu vou deixar uns vidros aqui. Não, não precisa fazer tudo. Eu vou usar esse pack aqui. Esse aqui. Coloca esse aqui. Esse coitinho também. Pronto. Tem argamassa pra caramba aqui agora. Isso aqui é bom que depois a gente vai poder estar dando upgrade na nossa... Como pode se dizer? Na nossa smelter, galera. Porque se a gente der upgrade nela, ela vai poder caber mais minérios derretidos. E por aí vai. Pra quem não sabe como funciona a smelter, vocês vão entender já já quando a gente terminar de construir ela. Que é basicamente derreter minérios, juntar minérios pra fazer outros minérios. Eu vou derreter, eu vou queimar, eu vou queimar essa areia bem aqui. Eu preciso de quatro... Não, era três, quatro, cinco e mais uma. Então eu preciso queimar essas areias aqui. E... Tinha um lado aqui que tinha menos, é. Bota aqui e aqui. Beleza, e deixa eu terminar de queimar aí. Outra coisa que a gente vai precisar é a gente completar uma conquista que a gente ganhou. O livro das fundições poderosas. Legal, legal, legal. Aqui é explicando os itens que a gente acabou de fazer. Então a gente vai precisar fazer blocos. Beleza? Eu acho que esses 16 blocos não vão ser o suficiente. Eu tenho certeza que não. Então vamos lá começar a construir logo. Quanto antes a gente começar a construir, melhor. Beleza. O problema são os monstros, cara. Ela tem... Tá spawnando muito, muito, mas muito. Olha, olha. Já tem um aqui. Dois, três, um mucado. Travou tudo. Caraca, morre. Morre. Tu também morre. Opa, esse bicho vai aumentar nosso nível de ramp. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou cavar pra baixo? Eu acho que eu vou ter que cavar pra baixo aqui. Não, não, não. Vai dar certo, vai dar certo. É só colocar aqui que é sucesso, galera. Tá dando umas lagadas. Eu não sei porquê. Olha, tá dando umas lagadas. E os gráficos tá no mínimo. Por causa que eu tô atualizando umas coisas aqui no computador, galera. Então tava dando umas lagadas. Tá por isso que eu diminui os gráficos. Mas nos próximos episódios a qualidade do gráfico do jogo já vai tá melhor, galera. Bom, galera. Problemas de lag resolvido. Tava dando umas travadas loucas aqui. E bom, vamos continuar de onde a gente parou. A gente parou aqui na nossa construção da nossa esmelta. E esses blocos que a gente colocou aqui, cara. Não deu nem pra começo de conversa. Então o que a gente vai ter que fazer? Eu já sei que a gente vai ter que colocar isso daqui. Certo? Então eu vou colocar isso aqui. Opa, fiz besteira. Pera, vem cá. Você tem que ficar virado pra frente. Aí aqui a gente coloca um dreno aqui. Um furinho aqui. E a gente coloca outro furinho aqui. Certinho? Agora a gente coloca isso daqui aqui. E a gente coloca isso daqui aqui, cara. E a gente coloca a torneira aqui. E a outra torneira aqui. E vai faltar só o nosso local de colocar as lavas, galera. E já tá anoitecendo de novo. Vamos dormir que é pra gente não tomar soco na cara dos zumbis. Beleza. Vamos dormir. E a gente ainda tá com um bug engraçado aqui. Que é o bug das conquistas. A gente fica reganhando elas o tempo todo. E parece que toda vez que eu fecho e abro o mine. Se eu sair e entrar do mundo, não. Mas se eu fechar e abrir o mine de novo, meio que reseta as conquistas. E é algo bem, bem, bem zoado. Sei lá. É estranho. Você ter que ficar fazendo as mesmas conquistas o tempo todo. Agora a gente vai pegar um vidro de queima de fundição. Isso aqui eu vou usar ele pra me engordar a lava, galera. Basicamente é isso. E aqui é o nosso tanque de queima de fundição lá da nossa máquina. Opa. Ah, eu posso pular um muro aqui já. É, em breve a gente vai tá terminando o telhado da nossa casa, galera. É por causa que eu tava meio sem tempo. Opa. É um bichinho que atira? Não, é um fantasminha. Ah, não. É porque ele é de neve esse, né? Então deve ser por isso. Deve ser isso. Isso aqui é o lugar onde a gente vai colocar a lava, galera. Porque essa nossa máquina é movida a lava. Beleza. Tudo ok. Beleza. Ok. Agora só vai faltar os blocos. Posso craftar eles aqui no inventário? Posso. É, esses blocos não vão ser necessários. Não vai ser suficiente. Porque a gente quer. O que vai fazer um smelter bem grande. Que caiba bastante minério derretido. Que a gente vai... Vai usar bastante ela pra fazer nossas ferramentas melhoradas. Porque até então a gente só tem as nossas de diamante. De primeira, as ferramentas do Tinker não vão ser nossa. Que ferramenta suprema. Mas com o tempo, elas vão ficando melhores conforme a gente for dando upgrade nela. Elas vão ficando melhores, galera. E eu tô achando que eu acho que... É, deu merda, galera. Não deu tanta merda, mas eu acho que deu uma merdinha, hein. É, deu uma merdinha. Mas eu acho que vai dar pra gente terminar pelo menos o nível 1 da nossa smelter, cara. Se eu conseguir terminar o nível 1 já tá o suficiente. Eu dou upgrade nela em off. É, não vai dar pra crescer ela até a altura que eu queria. Porque eu fiquei com preguiça de correr atrás de mais... De mais minérios. É... Agora a gente vai colocar aqui, 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 aqui. Diz que vai dar, diz que vai dar. Aqui e aqui. Beleza, deu, galera. É... Só que aqui não acendeu. Se aqui não acendeu, isso significa que ela não tá funcionando. É, tá faltando alguma parte. Eu acho que isso aqui tem que tá no nível... Da nossa... Do nosso negócio aqui. Deixa eu tentar colocar... Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar isso. Vamos descer isso a nível de chão. Certo? Olha, ficou bugada a torneirinha. E vamos descer a nível de chão. Certo? Certo? Ou não certo? Deixa eu ver. Aqui. Eu vou ter que colocar isto. Aqui. E isto aqui. Olha lá. Funcionou. Só que o buraquinho que eu não sei se vai funcionar. Eu devia ter feito ela mais larga. Uns blocos pra cá. Não, não, não foi perda de tempo. De nada, né? Porque eu posso simplesmente... Aumentar ela pro lado de cá. Vou aumentar a nossa esmelta pro lado de cá. Não, mas aqui ela vai ficar colada na casa. É verdade. Eu vou aumentar ela pro lado de lá, então. Beleza. Eu vou aumentar ela pro lado de cá. Que vai ser mais fácil pra gente. Aqui ela vai ficar atrapalhando a casa e tal. É... Mas eu acho que não vai ter bloco suficiente pra aumentar ela pro lado de lá, né? Só se eu tirar as quinas. Porque as quinas não são necessárias. Então... Acho que eu vou ter que tirar as quinas. Deixa eu ver. É, com certeza aqui não vai ter bloco suficiente. Olha, como a gente vai mexer com pouca coisa. Eu vou deixar isto quieto. Aqui. E vou tentar esmeltar os itens jogando eles pro lado de cá, certo? Vai ficar feio? Vai ficar feio. Mas até eu arrumar. Então vai ficar... Um quadradinho vai ficar... Ah, eu posso botar os dois do lado de cá. Porque eu queria botar tudo lá na frente, galera. Aqui. Cadê? Ué, aqui. Eu cheguei a... Gelei aqui. Eu falei pronto. Agora o bagulho bugou. E sumiu meus itens. Eu vou ter que fazer de novo. E fazer esse tijolo é bem chato, galera. Mas agora que a esmelter já tá pronta, dá pra fazer ele de uma forma mais fácil, né? Então, que tem como... Se eu não me engano, tem como derreter pedra ou uma coisa assim aqui na esmelter. E conseguir os itens necessários. Agora eu boto a mesinha de fundição aqui. E o lugar onde a gente faz os blocos aqui. Tá feio. Tá feio. Mas eu vou reformando aqui conforme a gente for com o tempo. Agora eu vou ter que descer numa caverna ali embaixo pra poder buscar a lava. E já tá vindo. E bom, galera. Voltamos. É, acabei de voltar do Nether. Eu ia buscar lá na caverna, mas acabei me perdendo. E não achei aonde é... Que tava a lava. E eu me arrependi de ver ter marcado no minimap. E acabei indo no Nether lá. Consegui pegar lá no Nether. É bem fácil. É... Deu um bugzinho aqui. Eu tive que tirar os mobs. Mas eu já vou ativar eles já aqui, galera. E vou dormir já. Que já tá anoitecendo. E a gente não pode brincar com os mobs. Bom, com todos os itens necessários, galera. Agora a gente vai poder já botar a nossa lava. Aqui na nossa smelter, cara. Eu vou... Vou jogar uns itens fora aqui, cara. Uns itens que eu não quero. Joga isso fora. Joga isso fora. Joga isso fora. Joga isso fora. Beleza. Vamos abrir a nossa backpack aqui. Que... Esse mod da backpack, cara. É bem da hora mesmo. Que você pode... Você pode usar ela pra poder pegar lava, cara. E isso é algo bem interessante. Principalmente com esse mod aqui. Que envolve tanta lava e tals. Então é algo bem legal mesmo. Você poder... Você poder transportar a lava de um mundo pro outro. E cadê nosso bloco de vidro? Ele tá aqui. Eu vou usar ele aqui pra armazenar essa lavazinha extra que sobrou, cara. E pra gente poder enxergar lá dentro também da nossa smelter. Certo? Cadê... Aqui. Agora a gente pode botar a lava aqui dentro dele. E... Bum! Aí a gente pode guardar aqui. E assim que tiver acabando, a gente já vai poder fazer. E bom, galera. É... Outra coisa que eu já providenciei também foi os materiais necessários que a gente vai usar. Eu não vou fazer a melhor picareta de todas, certo, galera? Eu vou fazer a que tá à medida do possível. E pra vocês terem uma noção. Porque eu também não quero que esse vídeo fique muito longo. E... Talvez tenha uma parte 2 desse vídeo. Eu não sei se eu vou fazer em off. Mas é aí que tá. A gente vai precisar dessa matriz em blan... Em blan... 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 Matriz em branco. E bom, galera. Essa matriz em branco, ela é feita basicamente assim. Palito e madeira de qualquer... De qualquer tipo. Você consegue fazer 4. Eu fiz 8 porque eu sou doente. Mas é... É... Basicamente isso. Você vai precisar dessa mesa de extensio. Essa mesa de extensio... Eu vou pesquisar aqui pra vocês poderem ver. Esse... Não, pera. Melhor botar só mesa e ver. Olha, mesa de extensio é essa daqui. Pera que aqui não vai abrir. Mesa de extensio é essa daqui. É feita com essa matriz em branco e um bloco. São mesas totalmente simples, galera. E muito fácil mesmo. Bom, a gente vai precisar... O que eu quero fazer é uma picareta... Uma picareta nova, galera. Então, o que a gente vai utilizar? Eu vou botar um black... Um extensio em branco ali dentro. E pra fazer a picareta, eu já sei que a gente vai precisar da haste de cima, a cabeça da picareta. A gente vai precisar de um conector pra gente poder juntar ela com o cabo. E de um cabo, galera. Só que esse cabo, esse molde, ele é feito de madeira. E a gente vai precisar transformar esses moldes. Olha, eu vou guardar, botar os moldes ali. E a gente pode fazer isso. Olha, vocês podem ver, eu craftei uma versão de pedra. Agora eu vou botar a pedra aqui. E vou pegar um desse, um conector desse. E como eu não sou besta, eu sei que o cabo dá pra fazer com esse pedacinho. Esse caco de pedra que sobrou, galera. Então eu boto aqui e consigo outro cabo. Aí vocês vão me perguntar. Nossa, Nerd, mas por que você tá fazendo isso? Ferramenta de pedra, você faz na craft table normal? Pera aí que vocês já vão entender, galera. Eu vou basicamente fazer um modelo de picareta. Por quê? Aqui nessas mesas, a gente tá manuseando os itens manualmente. Numa mesa dessa, não dá pra gente dobrar ferro igual na craft table normal. Então, que é até meio fora da realidade, né? O cara moldar o ferro com um martelinho e um serrote que tem lá do lado da craft table. Então, o que a gente vai fazer? Aqui é o nosso controlador de oficina. Olha, ele tá bem curto mesmo. Eu vou tirar esse bloco que tá aqui. Ele tá bem pequeno. Eu vou estar colocando ouro aqui dentro dele pra derreter, galera. E o que eu vou fazer com esse ouro? Com esse ouro derretido, eu vou construir um molde melhor. Um molde feito de ouro. Com esse molde, eu vou poder derreter outros minérios. Por exemplo, ferro e por aí vai. E jogar dentro desse molde e moldar uma picareta com esse minério. Só que aí, diferente das picaretas normais, eu posso moldar o cabo de um material mais resistente, um conector que vai ajudar a nossa picareta a ser melhor. Então, os itens variam muito. Olha, vocês podem ver que aqui a gente... Olha, e foi uma coisa legal também desse negócio da nossa esmelta é que ela multiplica os minérios, né? A gente tem... Botei 9 e rendeu 18. Ou seja, foi o dobro. Então, o que a gente vai fazer? Vou botar nosso molde de pedra aqui. Olha, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou derreter o nosso minério aqui, ó. Por cima dele. Beleza? Esfriou. Consumiu o nosso minério de pedra, mas a gente tem um molde de conector, galera. O que vai permitir a gente moldar com esse molde e fazer outras peças de picareta de diferentes tipos de... De diferentes tipos de materiais. E por aí vai, galera. Ferro, obsidian, que inclusive é a que a gente vai fazer agora, galera. Beleza. A gente já tem todos os nossos moldes. Eu não vou pesar mais esse ouro. Vou tentar remover ele aqui, ó. Jogando pro lado de cá, nosso ouro vai sair na forma de bloco, certo? Vamos esperar sair tudo aqui. Eu espero que saia tudo, cara. Espero que dê. Vamos ver se vai dar e... Deu? Deu? Diz que deu? Deu. Deu um bloco. Vamos derramar mais um pouquinho aqui dentro. Eu não sei se vai ser o suficiente. É, não foi o suficiente, mas tá guardadinho aqui o ouro. Assim que a gente tiver mais ouro, dá pra tirar aquele restinho de ouro que tá ali. E redeu bastante, galera. Agora eu vou botar pra derreter aqui, galera. Vou botar pra derreter um... Umas obsidians, que vão ser o material base da nossa picareta. Eu vou fazer um conector, galera, de papel. E eu já vou explicar pra vocês. Aqui nesse mod do Tinkers Constructors, existe modificadores. O que seriam modificadores? Eu posso botar, por exemplo, redstone na minha picareta e ela vai... Como pode-se dizer? Botar redstone e ela vai começar a quebrar mais rápido. Vai ser como se eu botasse eficiência nela. Se eu botar lápis azul, ele vai dar como se fosse fortuna. Porque essas picaretas do Tinkers não dá pra... Olha, eu ganhei um Blast Shield. Nem eu tinha percebido. Eu ganhei uma arma, caraca! Já, já a gente vê ela. A gente... Como eu tava falando, os modificadores são pra você modificar a picareta, botar habilidades especiais nela, já que elas não funcionam... Como pode-se dizer? Os encantamentos não funcionam nela, cara. Não dá pra você encantar as picaretas e os itens do Tinkers. E beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso guardar esses modos aqui? Posso. Eu vou deixar eles guardadinhos aí. Certo? Porque eu não quero... Ah, eu posso pegar esse que tá em branco e deixar... Olha, matriz em branco. Posso deixar ele junto com aquele ali. E quando eu for fazer mais moldes de outras ferramentas e por aí vai, eu posso colocar lá. Terminou de derreter a obsidian? Terminou. É... Certo. É... Obsidian tá aí em cima. É, só tem obsidian aqui. E beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar só o molde do cabo e da cabeça da picareta. Beleza. Vou botar aqui e vou derreter, cara. Olha, vocês podem ver. Pronto. A gente tem uma cabeça de picareta de... Como posso dizer? Feita de obsidian. E agora eu vou botar um cabo. Eu vou fazer um cabo de obsidian. Deixa derretendo ali. Bugou? Ah, foi porque derreteu rápido. Beleza. Agora eu vou botar esse outro molde ali pra gente abrir. A gente tá com um sério problema de espaço aqui. Eu tô com uma backpack vazia em vez de... De utilizar ela. Beleza. Mas é a preguiça. Ok. Feito as peças da nossa ferramenta. Olha, vocês podem ver que as peças feitas de obsidian, elas te dão um reforçado. É como se fosse um... Um... Um breaking. Então é bem legal mesmo. Então... O que a gente vai poder fazer? Agora eu vou vir aqui e vou escolher picareta e a gente vai poder botar, colocar todas as nossas peças aqui, galera. E a gente vai poder montar a nossa picareta do nosso jeito, cara. É bem legal mesmo isso. Olha, agora a gente tem uma picareta que não é a melhor picareta do mundo. Certo? Eu tô fazendo ela mais de demonstração. Eu vou tentar fazer outra depois. Eu acho que foi esse bichinho que me droppou uma arma, cara. Sem... Sem brincadeira. Eita. Eles estão me atacando, hein? Estou me sentindo ofendido por eles. É... Ok. Olha, a gente já tem a nossa picareta de obsidian. Olha, que bonitinho. Chega a dar dó de matar. Era bonitinho demais. Beleza. Agora, olha, vocês podem estar vendo aqui. Espera. Deu uma largadinha. Eu quero achar a pedra... Ah, vamos testar aqui. Olha, minha picareta é totalmente encantada. Ela quebra esse bloco em... Um segundo, praticamente. E a nossa de obsidian, ela quebra em... Um... Dois. Ela quebra em dois segundos. Só que a minha picareta... E deu uma travada, Master. Bom, galera. Como eu tava falando, a minha picareta de... Então, é... Aí que vem a questão. Nossa, Nery. Mas essa picareta é horrível. Mesmo ela não sendo a melhor picareta do mundo, ela ainda consegue ser melhor do que a minha de diamante. Porque a minha de diamante quebra em um segundo com encantamento de eficiência no máximo, cara. E ela, sem encantamento nenhum, quebra em dois segundos. Ou seja, o que essa faz com encantamento, essa faz... Faz... É... Em metade... Não, um dobro do tempo, só que sem encantamento e sem nada. Mas como não dá pra botar encantamento, vocês vão achar assim, Ah, mas isso não é vantagem. Mas é vantagem porque aqui a gente também tem um mod de evolução. Como vocês podem estar vendo ali, existe um nomezinho escrito Skill XP 3 barra 392. A nossa picareta vai evoluir conforme a gente for usando. Ela vai subir de nível e vai ganhar modificadores e ganhar habilidades. Ou seja, vai ganhar eficiência e por aí vai. Então, conforme mais a gente utilizar ela, mais a gente vai evoluir ela. E quanto mais a gente bota redstone e modificar ela, mais ela vai ficar forte. Então, é basicamente isso que funciona a nossa picareta, galera. Então, o episódio de hoje vai ficar por aqui. Eu não queria que o episódio ficasse muito grande. Eu tô aqui de ser o anjinho da guarda. Dá um like pra poder apoiar a nossa série, cara. Dá um like lá na nossa page também. Me segue no Twitter. Deixa aí seu comentário. Em breve vou estar disponibilizando o mod pra download. Diz aí o que você tá achando da série, se você tá empolgado, se você quer ver mais vídeos. Se inscreve no canal se não for inscrito, por favor. Porque tem muita gente que assiste nossos vídeos aqui. Eu tava vendo. 60% das nossas visualizações são pessoas que não se inscrevem no canal. Então, se inscreve aí, mano. Dá uma moralzinha pra nós. Tio. Beleza, então, galera. É isso. Valeu, falou e até a próxima. Tome, 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 tome. É hora de mofar. Caramba. Caramba.